Desde aquele dia no hotel que você me deu mole que eu tô com vontade de ir. Que isso, garoto? Você tá maluco? Que mano que eu te dei o quê? Olha só, eu só não conto isso pro Gustavo, porque senão ele vai ficar tão irritado. Helena? Andréas? O que que tá rolando aqui? Legenda Adriana Zanotto